Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna e vamos continuar com o nosso curso o Sermão da Montanha. Vamos agora analisar os versículos que nos ensinam sobre a necessidade de autoaprimoramento. Temos de prestar contas a Deus por cada ato que fazemos. Ninguém prestará contas a Deus por algum ato que outro indivíduo faz, pois seria injusto. Assim, não há por que perdermos o nosso tempo vendo os pecados dos outros, porque eles mesmos terão de responder a Deus por seus atos e não nós. E, como teremos de prestar contas a Deus por nossos atos, não temos tempo a perder, pois nossa obrigação é nos corrigirmos em cada ato errado que fizermos, todos, ou seja, devemos ter nossa atenção em nossos atos e não nos atos dos outros. Estamos no Evangelho de Mateus 7, versículos 1 a 5. Vamos explicar agora cada versículo. Jesus nos ensina com muita sabedoria que evitemos problemas para nós mesmos, abstendo-nos de julgar o próximo, pois, se o fizermos, também seremos julgados, visto que a lei de justiça divina é inexorável. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. A justiça de Deus é inexorável. Tudo o que fizermos receberemos em igual medida. Se fizermos o bem, receberemos igualmente o bem. Se fizermos o mal, receberemos igualmente o mal. A justiça divina é rigorosa e severa. A justiça divina é dura e rígida. A justiça divina é infalível e inevitável. A justiça divina é exata e perfeita. Portanto, se julgarmos, seremos igualmente julgados. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Um pecado humano muito comum é conduzir a própria vida de maneira frívola e leviana. E nada mais frívolo e leviano do que perder-se tempo vendo a vida do outro. Nosso tempo deve ser dedicado a nos corrigirmos a nós mesmos. Se começarmos a prestar atenção em nossas próprias atitudes, veremos quantos erros temos e o quanto precisamos nos corrigir. O que leva alguém a ver o erro do próximo e julgá-lo, e não olhar antes os próprios erros, e se julgar, e se julgar a si mesmo? Por que alguém não julga a si mesmo, mas somente julga ao próximo? Uma das causas é a presunção quanto a si mesmo, a arrogância, o orgulho, onde se tem uma avaliação muito favorável de si mesmo, e imagina-se que não se tem nenhum erro. Outra causa é a inveja, onde busca-se levantar o erro do próximo numa tentativa de atacá-lo e diminuí-lo. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hipócrita é quem age de maneira fingida ou dissimulada para obter alguma vantagem pessoal egoísta ou por medo de expor sua real identidade. Jesus ensina que, antes de corrigir o seu semelhante, cada um deve corrigir-se a si mesmo. Assim, cada pessoa deve se auto-aprimorar, identificando e corrigindo seus próprios erros, para um dia ser perfeita e poder gozar da felicidade eterna no reino dos céus. Pois, quem não parar de pecar, quem não se arrepender de coração dos erros cometidos, quem não se converter para o bem, terá como pena o direcionamento para o tormento eterno no inferno. Legenda Adriana Zanotto